E agora no Brasil em pauta, a participação da Rádio Jangadeiro FM de Fortaleza com Alex Mineiro. Alô Alex, bom dia! Bom dia, bom dia presidente Luiz Barreto. O Ceará tem como ponto forte o turismo, né? Então, diante disso eu pergunto que projetos o Cebraia identifica para ser expandido aqui no Ceará, na área de turismo, durante e até a Copa do Mundo, né? Bom dia, ouvintes aí da Rádio Jangadeiro, cearenses de Fortaleza. Bom dia, Alex, é um prazer estar falando com vocês. Eu acho que vocês já fazem isso, porque já há um trabalho forte na área do turismo. O Cebraia é parceiro da Secretaria Estadual, das várias prefeituras que tentam trabalhar e desenvolver esse setor tão importante, gerador de emprego e renda aí para toda a região. O Ceará hoje é um grande polo turístico brasileiro, uma grande porta de entrada. Acho que tem uma questão de infraestrutura, de melhoria das infraestruturas para poder receber, melhorar o sistema aí das estradas, as ligações. Hoje o Cebraia tem um grande trabalho no polo que liga Jericoacoara, Lençóis Maranhense e o Delta do Panaíba. O Roteiro das Emoções é um trabalho forte de muitos anos aí que a gente faz, integrando essa região em outras regiões, como o polo de Canoa Quebrada, de Aracati, de Capuí. Há um trabalho também nessa direção. Nós estamos também trabalhando no sentido de fortalecer o empresariado de pequeno porte que trabalha nessa área, capacitando, seja na área de gastronomia, de bares e restaurantes, seja na área da hotelaria, dos meios de hospedagem, fortalecendo as pequenas pousadas também, essa integração entre o grande hotel e a pequena pousada. Toda a cadeia fornecedora dos grandes hotéis tem que ser trabalhado, quem fornece alimentação, os uniformes, todo o maquinário utilizado nesses empreendimentos. Estamos trabalhando fortemente para que Fortaleza e o Ceará fiquem ainda mais fortes no turismo e que possam se desenvolver e gerar aí, para os pequenos negócios, grandes oportunidades de geração de emprego e renda.